Às vezes acontecem umas coisas que a gente fica meio... até sem palavras, assim, sabe? Tentando entender a realidade dos fatos, a coragem da pessoa de falar, de fazer e de pedir opinião. Bom, semana passada aconteceu uma coisa e eu achei, assim, estranho e decidi compartilhar com vocês por quê. Eu, Gabi, né, como tenho aí 44 gatos hoje, né, ao longo dos meus 14 anos de mãe de gato, ao todo, né, não ao mesmo tempo, ao todo, já foram 67, fora os que eu cuidei, doei, todos que passaram pela minha vida, até mesmo de cliente, porque quem não sabe, eu sou terapeuta de florais quânticos, trabalho tanto para pessoas quanto para animais, né, ajudando a restabelecer ali o mental, o físico, se for algo físico, eu preciso do diagnóstico para poder elaborar ali, né, montar o protocolo de florais e falo, assim, que muda a vida. Ainda mais se for animais que a gente não tem contato, né, não consegue medicar, não consegue levar no veterinário. O ideal é ter o diagnóstico, porém, eu consigo também formular através dos sintomas, né? Então, gente, o que acontece? Com esse olhar, né, de terapeuta, de quânticos, de trabalhar com comportamento felino, faço consultorias, eu tento pensar na minha cabeça como eles, e é isso que faz dar certo. Porque aí a gente entende, né, a gente, quando a gente se coloca no lugar, parece meio, meio louco, mas quando a gente se coloca no lugar, a gente entende as situações. Então, a melhor forma, no meu ponto de vista, quando você entende as necessidades, né, do gato, é você se colocar na situação, pra você pensar o que que seria melhor. E através disso, tem funcionado muito nas minhas consultorias. E aí, essa pessoa entrou em contato comigo a semana passada, me perguntando o que que eu achava dela visitar... Hum, tá com muita fome. Dela visitar o gato que ela doou na minha cabeça, eu pensei ela resgatou, cuidou, doou, beleza. Eu falei com ela, olha, é melhor não, porque, né, ele tá em período de adaptação com a outra família, a gente tem que respeitar isso, querendo ou não, ele tem sentimentos, e isso pode atrapalhar. A pessoa não me falou que ela tava com esse gato há cinco anos? Que ela tem, ela tinha cinco gatos e precisou doar o mais novo. Eu confesso que aquilo ali parecia que foi, assim, um soco no meu estômago. Porque é como se fosse, tipo, eu pegasse o grupinho ali do salame, são cinco gatos. Agora, em janeiro, vai fazer cinco anos que estão comigo. Cinco. Mais nova é a azeitona. Como se eu pegasse a azeitona e doasse ela. Eu tenho cinco gatos, doei só a mais nova. Pra mim, não faz sentido nenhum. Na verdade, na minha cabeça, não existe motivo pra gente poder ter cinco gatos e doar o mais novo. Sendo que é o gato é da pessoa e ficou cinco anos com a pessoa. Aí, eu penso... E esse gato? Porque a referência de família era ela. A referência de lar, de casa, de rotina, era na casa dela. Acho que não tá sofrendo, não? Do nada, sair e ir pra outro lugar. Gente, pra mim não tem justificativa. Sabe? Eu fico decepcionada com as pessoas quando eu falo assim, eu gosto mais de animais do que de gente, nesse tipo de situação. Claro que eu gosto de pessoas, né? As que têm noção. As que não têm noção, eu queria passar longe. Ah, Gabi, a gente não deve julgar as pessoas. Concordo. A gente não deve julgar as pessoas. Ah, mas... Eu penso só no gato, gente. Não interessa se a pessoa, a pessoa antes dela pensar, antes dela pensar em ter um animal, ela tem que pensar se ela vai ter condições de cuidar, se ela vai ter condições de manter, porque vai durar 10, 15, 20 anos. E não é um saco de batata, que se você cansar, você vai despachar. Entendeu? Porque o animal tem sentimento, e gatos, tanto gato quanto cachorro, eles podem ter depressão, eles podem ter ansiedade, e a partir disso desenvolver um monte de problemas. Ah, mas foi uma boa adoção. Não interessa. Não interessa, gente. E eu ainda falei, avisa a pessoa que ele pode ter alguns problemas de comportamento, algumas questões psicológicas, porque ele vai sofrer. Muito. Aí, a pessoa, né, na minha cabeça, eu vou falar pra ela, porque, né, às vezes é a busca, né, tadinho do bichinho. Aí, o que você recomenda? Meu Deus do céu! Ô, meu Deus! Então, gente, é o seguinte, ó. A mensagem é o seguinte. Antes de adotar, antes de assumir, pensa, pensa que eles têm sentimento. Às vezes você cansa, mas eles nunca vão cansar, porque a gente tem outras pessoas, a gente tem nosso trabalho, eles só têm a gente. Ah, eu amo muito, eu tenho vários, mas eu não tenho condições, eu não tenho condições de ir se daquilo e fica uma murrinha danada e eu sei que a vida não tá fácil. Porém, você pode ter mil possibilidades de ajudar a causa sem ter que assumir e botar dentro de casa um animal que você não vai conseguir cuidar. Ou então que você vai cansar e vai querer despachar. Entendeu? Vai ajudar numa ONG, vai fazer um trabalho de castração. quando você puder, castra um, dois, passa um tempo, ou então alimenta os animais de rua, porque infelizmente não vai ter lá responsável pra todos mesmo. E quando a gente fala lá responsável, gente, adoção responsável não tem esse nome à toa. Adoção responsável, porque tem que ter responsabilidade. só que eu só vejo na minha frente. Então você tá falando, Gabi, que é melhor deixar na rua do que adotar, do que ter um teto, do que ter uma ração, uma água? Gente, sinceramente, coração, tem gente que não vai concordar, mas dependendo da situação, sim. Porque pelo menos o animal não vai passar, o que eu recebo de gente falando assim, ah, meu gato adoeceu, eu não posso levar. O bicho fica minguando, minguando. Ele ainda, se tiver na rua, vai ter uma oportunidade de ser resgatado por alguém que realmente vai cuidar, ou por uma ONG que vai cuidar. não é só colocar dentro de casa e da ração e água, não. Eles precisam de muito mais, muito mais. E é deprimente ver como que as pessoas se comportam nessas situações. É triste. Ou a pessoa pode rever a vida dela, porque a gente sabe que fases e fases da vida a gente passa, a gente diminui padrões, a gente busca outros trabalhos, a gente faz... Eu não sei qual que é o motivo, eu também não perguntei, e na verdade, eu até pedi para não me falar, porque já tinha me dado um ranço imenso. Porém, a gente sabe que quando a gente se preocupa, quando a gente quer de verdade, a gente dá um jeito. Eu lá atrás, eu lavava o banheiro, eu fazia faxina, eu trabalhava no final de semana com cerimonial, tudo para poder castrar meus gatos, quando eu comecei a ter gatos. Mas as pessoas não estão dispostas, é mais fácil desfazer, né? Ah, ele vai ter uma vida melhor lá, ele vai ter uma condição melhor lá. Lamentável. desfazer, né? Desfazer, né? Desfazer, né? Desfazer, né?